Não tenho mais Nenhuma razão Pra continuar Vivendo assim Não posso mais olhar Tanta tristeza Por isso não vou mais ficar aqui O mundo que eu queria não é esse O meu mundo é só de som Bombas que caem Chaco que passa Gente que olha O céu de fumaça Meu amor não sei por onde anda Será que os amores já morreram? Um astronauta eu queria ser Pra ficar sempre no espaço E desligar os controles Da nave espacial E pra ficar Para sempre No espaço sideral Não vou voltar Pra terra não Não, não vou voltar Pra terra não Bombas que caem Chaco que passa Gente que olha O céu de fumaça Meu amor não sei por onde anda Será que os amores já morreram? Um astronauta eu queria ser Pra ficar sempre no espaço No espaço sideral E não vou voltar Pra terra não sei por onde anda Pra terra não Não, não vou voltar Pra terra não Não, não vou voltar Bombas que caem Chato que passa, gente que olha Céu de fumaça Meu amor, não sei por onde anda Mas será que os amores já morrerão? Um astronauta eu queria ser Pra ficar sempre no espaço e não voltar Vou desligar os controles da nave espacial E pra ficar para sempre no espaço sideral Vou desligar os controles da minha nave espacial E vou ficar para sempre no espaço sideral No espaço sideral